Zac Efron, de 33 anos, impressionou os fãs ao aparecer nesta quinta-feira bem diferente. O ator surgiu num vídeo no Instagram sobre o Dia da Terra, supostamente após de pesar a mão em procedimentos estéticos. O eterno Troy Bolton, de High School Music, surgiu bem diferente do que os fãs estão acostumados. Com o maxilar mais marcado e com os lábios inchados, os internautas começaram a falar de uma possível harmonização facial. E não é que o artista americano foi comparado com Eduardo Costa? Na internet, o público que não perdoa tem associado a imagem dos artistas colocando uma foto do rosto do ator ao lado de Eduardo, que também costuma usar filtros e recursos de edição em suas fotos. Quer mais? A situação chegou a ficar em terceiro lugar nos assuntos mais comentados da internet.